Música Quem não gosta de uma padaria? Geralmente elas estão relacionadas com sensações, novas experiências de sabores e muitas histórias. Eu cheguei de Portugal e comecei a trabalhar em bar e restaurantes. E fiquei uns anos e depois resolvi montar uma padaria e daí comecei até hoje. O maior desafio foi financeiramente, mas consegui começar e vencer. O pão segue os passos do homem desde a antiguidade. Ele ainda continua sendo um dos alimentos mais vendidos. Um setor que sempre deu muito prazer ao senhor Antônio. Sempre enquanto tiver saúde e condições físicas para poder vir trabalhar e desenvolver o serviço. À medida que a casa precisa. Hoje as padarias oferecem de tudo. São consideradas um mini mercado, uma loja de conveniências. Até refeições são ofertadas. Esta padaria possui um histórico familiar. Com a chegada do empresário e filho do senhor Teixeira, o Sérgio, a engrenagem do negócio mudou. Hoje ele traz inovação, tecnologia e um novo olhar para esse segmento. As máquinas de panificação já aceleram a produção e a automação já deixa tudo funcionando com o sistema online. E assim sobra mais tempo para aquele cafezinho com os clientes. A tecnologia passa desde a evolução hoje muito do mobile, do telefone, como atendimento de você ter pedidos, já de você ter a localização. Então tudo isso é interessante para que as pessoas conheçam os seus produtos, que elas interajam com o empresário e com o negócio. E façam com que a gente amplie os serviços, os segmentos de venda. Fora isso, aí nós estamos falando mais de uma tecnologia de atendimento. Então softwares de gestão, softwares que a gente tenha realmente ganhos de produtividade no atendimento. Mas aí tem uma outra área, que é a área de tecnologia de produção. Nessa tecnologia de produção, a tendência realmente é trabalhar com equipamentos cada vez mais modernos. A robotização é uma realidade que deve vir no futuro, não é realidade hoje, ela ainda está distante. A gente só tem hoje equipamentos voltados mais para a área de ganhos de produtividade. Produtividade, padronização de produtos, isso a gente tem feito pesquisa e investimento nessa linha. No primeiro momento agora, mas na área de atendimento mesmo. O sucesso dos investidores depende muito do planejamento. E vencer os desafios impostos no caminho já se tornou uma meta diária. O maior desafio, eu acho que acaba sendo administrar complexidade. Hoje nós temos muitos itens dentro de uma padaria, vários setores. E isso é, hoje a padaria evoluiu muito. Ela deixou de ser antigamente aquela padaria exclusiva da parte de pães ou confeitaria. E hoje ela tem vários departamentos. Essa complexidade é muito grande. E faz com que a gente tenha muita dificuldade para administrar. E o maior desafio é que a gente ganhe produtividade. Que a gente realmente tenha produtividade para que a gente possa ter melhores custos. Que a gente possa repassar para o nosso consumidor. Para que a gente tenha uma qualidade, vamos assim dizer, de serviço de padronização melhor. Eu acho que esse é o grande desafio. A visão de negócio aliada sempre com a inovação, sem esquecer daquele atendimento diplomático, só poderá resultar em crescimento. Esse negócio começou em 1985. Ela era uma padaria que foi referência no mercado desde a sua inauguração. Teve uma fase de queda. E em 2009, esse grupo, que somos um em três, adquiriu essa padaria e a gente fez todo um projeto de reformulação. Nesse projeto de reformulação, a gente evoluiu bastante em termos de serviço, de mix de produtos. E fez com que a gente crescesse bastante. Esse processo continua, não para. A gente agora, em 2017, fizemos mais uma adaptação, mais uma renovação do ambiente para melhorar em termos de produtividade na parte do atendimento dos clientes, na parte de caixas, na parte de reorganização do layout da loja, nova apresentação. E isso vai continuar daqui para frente e para outras coisas. Nós estamos buscando novos canais de distribuição e também crescimento em novas unidades. Esse é o nosso objetivo. É para isso que a gente está investindo. E a gente está caminhando. Toda parte de serviço, ela exige que você tenha muita seriedade no atendimento, que você consiga captar e registrar isso de forma, vamos assim dizer, constante dentro dos seus sistemas, que você possa entregar o seu produto, aquilo que foi pedido, no horário que o cliente pediu. Isso é uma tecnologia muito interessante que a gente tem implantado.